Esse indivíduo informou a nossa equipe após uma abordagem e comprou essa droga por cerca de 400 mil reais. 400 mil reais iria fazer esse valor multiplicar até três vezes mais essa quantia. Então ele foi abordado por uma equipe de giro ali no setor residencial Fonte das Águas. Ele apresentou uma CNH falsa, logicamente também um nome falso. E graças à perspicácia da equipe, o tirocínio da equipe, através de diligências, levou essa residência lá nesse mesmo setor, onde ali foi encontrado 65 peças de crack e 10 peças de cocaína. Além de balança de precisão, vários produtos químicos para o refino da droga. Ele queria transformar essa quantidade em cerca de 100 peças de crack para serem revendidas. Agora, me chamou muita atenção quando nós chegamos a ver o telespectador estar acompanhando as imagens de toda essa mercadoria apreendida. A gente até parabeniza em nome de toda a população a equipe de giro. Ele disse, Silvia, nesse caso, que a droga dele era uma droga diferenciada, porque como ele é da Bahia e disse que fornecia esse entorpecente também para o estado da Bahia, ele disse que os clientes lá na Bahia, que consumiam e compravam essa droga, esse entorpecente, exigiam que a droga tivesse ali o óleo de dendê, o azeite de dendê, muito comum na culinária baiana. Inclusive, na casa, os policiais encontraram, Silvia, muitos vidros ali de óleo de dendê. O próprio traficante falou que era uma exigência de quem comprava essa droga. Essa droga dele era uma droga diferenciada por causa da cor e também do cheiro. Agora, ele estava com munições, várias quantidades, 200 munições de um calibre pesado, que não é comum ou muito comum de ser encontrado, né, comandante? Exatamente, foram encontrados 200 cartuchos de calibre 556, um calibre realmente restrito, né, não é qualquer situação que se encontra esse calibre. Agora, comandante, outro detalhe também, esse homem, ele já tem passagem pela polícia, ele mesmo disse, inclusive, Silvia, nos relatou agora há pouco, lá na central de flagrantes, que estava cursando o quinto período do curso de direito aqui na capital. No adesivo, um carro, aliás, dois carros apreendidos com ele e com a esposa, no adesivo do carro escrito advogado. Ele, na verdade, no quinto período de direito. Ele disse que era para conhecer um pouco mais das leis. Mas é um homem que já tem passagens pela polícia, um homem que já foi preso, inclusive, pelo mesmo crime. Ele mesmo nos contou isso. Ou seja, voltou a cometer, escolheu o estado errado para vir aqui tentar produzir essa droga e agora caiu. Chama a atenção a quantidade, porque é muito material ali para a produção desse entorpecente aqui na capital. Exatamente. Vale ressaltar ainda, Fred, ele utilizava dessa falsificação de documentos, inclusive adquiriu bens, comprou veículos caros, veículos de luxo, e levava uma vida realmente, uma vida muito boa, uma vida de luxo, por conta dessas ações criminosas, por conta do crime, da venda e consumo de drogas.